E aí, meus amores? Tudo bem com vocês, gente? Começando aqui esse vídeo, né? Esse dia foi que eu voltei da casa da minha mãe, né? Pra quem não sabe, eu dormi lá. Daí, gente, eu não fiz nada durante o dia, foi só acumulando a bagunça, né? E fui deixando as coisas acontecerem. Daí, chegou de noite, fiz o bebê dormir, dei um banho nele, fiz ele dormir, né? Pra eu poder dar uma geral aí nessa casa. Então, comecei aí mostrando antes pra vocês, pra vocês verem como que tava, né? A bagunça pra mim poder começar a arrumar, entendeu? Tava tudo jogado, gente. Eu tava mantendo, né? A casa arrumadinha e tudo. Só que esse dia fugiu do meu controle e ficou aí saúde e ficou aí uma bagunça. E, gente, eu tô narrando esse vídeo por conta que o Fernando já estava dormindo aí, né? Então, eu fui arrumando a casa sem fazer o mínimo barulho possível, entendeu? Tipo, sem fazer barulho nenhum, que era pra mim poder fazer tudo sem ele acordar e eu ter que ficar parando, entendeu? Então, olha essa louça, a situação que estava, gente. Meu Deus. Gente, eu ainda tenho que fazer uma faxina aí nessa cozinha, sabe? Afastar a geladeira de lugar, afastar o fogão e limpar as paredes, né? Olha esse chão como tava, gente. O chão, pra mim, assim, o chão da cozinha, o chão da sala tem que ser lavado, gente. Não adianta passar pano, sabe? Aí eu pego e vou lavar ele já já com vocês, entendeu? Aí é isso. Eu fiz aí um vídeo mostrando tudo geral, como é que tava. Tava bem bagunçado, né? E comecei, gente. Começamos aí na luta, entendeu? Comecei limpando aí o balcão, como sempre. Pra mim é assim, gente. Eu limpo o balcão, limpo a pia, aí já fica bem mais tranquilo, sabe? Então, dei uma organizada aí, descoida tudo fora do lugar. Coloquei de volta, né? E logo em seguida eu fui pra louça. Louça também tinha bastante, porque juntou do almoço e da janta, né? E também tinha do café. Tinha do café, do almoço e da janta. Aí comecei aí lavando. Comenta aí, gente, se vocês fazem a ordem aí de lavar primeiro os copos, prato, colher, esses negócios. Porque eu gosto de fazer isso. Eu separo, vou lavando os copos, as colheres, os pratos, depois os plásticos e depois os alumínios, gente. E é isso, entendeu? Tava bem friozinho, mas mesmo assim eu coloquei aí, segurei na mão de Deus e fui arrumando tudo. Limpando aí, ficando bem limpinho, que é a melhor coisa, né? E agora fui tirando aí a comidinha do fogão, né? Da janta. Fui limpando esse fogão também. Não tava tão sujo, né? Tava com umas coisinhas outras de comida. Mas passei aí um desengordurante, uma esponjinha. E fui tirando o excesso aí com a própria esponjinha mesmo, né? E é isso, gente. Aí, como eu tava dizendo, né? Eu não consegui gravar, tipo, direitinho mostrando o que eu ia fazendo e tudo. Tipo, eu tive que deixar pra narrar por conta que o neném tava dormindo, né? E eu não podia tá falando, nem que eu falasse baixo. Se eu falasse baixo ia ficar ruim o vídeo. Então eu falei, não, vou deixar pra narrar com ele. Nem que seja com ele mesmo. Quando ele acordar e tudo mais. E eu tô aqui, né? Na luta. Aí, depois eu vim pro sofá, que tava aí cheia de coisa. A bolsa dele, que eu vim lá na casa da minha mãe. Tava cheio de papel de bala também. Que eu fui comendo as balinhas, colocando dentro da bolsa pra não jogar na rua, né? Aí eu fui guardando na bolsa, entendeu? Tá na hora já de trocar esse fogo de sofá. Só que daí o neném tava dormindo na minha cama. E o fogo de sofá fica no box da cama, né? Então eu tive que deixar pra outro dia. Aí também tava tudo desorganizado, gente. Porque é assim, entendeu? A gente vai jogando as coisas de um lado pro outro. E vai virando uma bagunça só. Mas é isso. Tava escutando também uma musiquinha. Pra ver se eu me animava mais. Gente, comenta aqui também. Se de vez em quando vocês gostam de ver esse tipo de vídeo narrado. O que eu gosto de fazer? Eu acho legal. E daí você tá assistindo o vídeo e não fica tipo uma coisa chata, né? Só assistindo o vídeo. Tipo de arrumar na casa, por exemplo. Não fica tão chato, né? E gente, esse chão aí, ele é crítico, viu? Ele é branco, né? Só que tem umas manchas que ficam muito escuras. Tá vendo essas manchinhas pretas? Não é que tá tipo sujo, encardido. É porque o chão fica assim, sabe? Aí tem que lavar ele com candida e tudo. Pra poder ficar bem, sabe? Bem limpinho. E olha só o final. A sujeira que eu juntei, gente. Porque eu afastei o sofá. Fazia tempo que eu não tinha afastado o sofá. Então tava bem sujo de baixo. Aí, vim aí, ó. Jogando água. Porque é assim, gente. A alegria do brasileiro é poder jogar água, né? Joguei água. Como eu falei. Aí na sala e na cozinha tem que ser jogado água. Porque é os lugares que a gente mais fica. Então é o lugar que a gente mais suja, né? Os quartos até que não. Os quartos a gente só vai pra dormir mesmo. Pegar uma roupa, né? E trocar o neném. Esses negócios. Mas na sala e na cozinha é os lugares que mais dá sujeira. Aí eu vim limpando aí, esfregando tudo bonitinho. Tava me dando agonia com essa calça. Mas eu não queria trocar porque eu já ia tomar banho depois que eu terminasse aí, né? Então é isso. Aí eu já parti pra cozinha também. E fui lavando geral. O fogão, debaixo do fogão tava bem sujinho também. E eu não vejo a hora de poder fazer a faxina, gente. E lavar essas paredes ali. Tá bem gordurosa. Mas tem que ser uma coisa de cada vez, né? Como vocês sabem. Esse bebezinho aqui, ó. Tá aqui me ajudando, tá vendo? Mas faz parte, né, gente? Mamãe, com criança em casa, tem que ser assim. A gente vai se virando. Como pode, né? Aí eu já fui guardando na louça. Enquanto isso, eu preparava ali o balde pra poder... Ah, enquanto isso, o chão tava de molho, né? Que eu tinha colocado um pouquinho de candida também. Então, tipo, eu esfreguei. Deixei de molho enquanto fui guardando na louça. Passando aí um rodinho na pia pra deixar seco. E joguei mais um balde de água, gente. Mas dessa vez pra puxar a espuma, tá? Puxar a espuma. É porque aqui não dá pra ver, gente. Mas a água tava bem sujinha. Acredita? Aí eu vim e joguei mais um balde na cozinha também. E vim passando o rodo por toda a casa. Tipo, eu passei umas duas, três vezes, gente, o rodo. Que era pra tirar bem a espuma, sabe? E tem um ralo aí, ó. Tá vendo? Perto do fogão tem um ralo onde que desce toda a água. Então é, nossa, tranquilíssimo. Maravilha, gente. E depois, gente, depois que eu passei umas duas, três vezes o rodo puxando a água. Eu vim com um balde e o pano com um desinfetante, né? Passando aí na sala. Que era pra dar mais o acabamento de secar, né? E também pra deixar um cheirinho bom. Que, nossa, gente, a melhor coisa da vida é o chão limpo e a casinha cheirosa, né? Então eu passei desinfetante e fui aí passando o rodo várias vezes. Que ainda tava com bastante molhado, né? E é isso. Aí já fui colocando também as banquetas, né? Aí no balcão. E fui empurrando o sofá, gente, com muito cuidado. Parece que eu tô empurrando mais rápido. Mas eu fui com muito cuidado pro neném não se acordar, não fazer barulho. E é isso. Vida que segue. E olha só a diferença já de como o chão tava, gente. Tava bem mais limpo, né? E esse lado aí eu não lavei, mas também não tava sujo, ó. Como vocês podem ver, tá bem bonitinho o chão. E é isso. Na cozinha eu passei mais uma vez o rodo. Gente, desculpa aqui o Fernando de fundo, né? Porque ele tá comigo enquanto eu tô aqui narrando esse vídeo. Eu fui tentar fazer isso com ele dormindo e não deu certo porque ele acordou. Mas olha, eu vou arrumar agora o quarto dele, né? Que as coisas da sala eu fui jogando aí. E eu arrumei aí porque ele tava dormindo no meu quarto, né? Inclusive eu arrumei meu quarto só por cima. Nem gravei arrumando meu quarto porque senão ia ter que acender a luz, né? E como ele tava dormindo, preferi só arrumar ali por cima mesmo. Liguei uma luzinha bem de fundo. E fui arrumando lá, entendeu? Mas aí eu desfiz a malinha dele, né? Que eu tinha levado lá pra casa da minha mãe. Deu uma organizadinha ali de leve no guarda-roupa dele, né? E é isso, gente. Aí tinha bastante coisa na bolsa dele. Tinha coisa minha também. Aí eu peguei o paninho e passei, né? Pra tirar a poeira. Não afastei esse tapete aí, gente. Pra poder passar pano nem nada. Porque esses dias eu passei pano e aquela coisa. A gente mal fica aí também, entendeu? Aí agora eu vou mostrar pra vocês o resultado final, gente. Dessa faxina. Dessa geral aí na casa, né? E mostrando o depois de tudo. Foi tão rapidinho, né, gente? No vídeo. Mas vocês não viram o tanto de tempo que eu fiquei aí pra arrumar essa casa, tá? Eu fiquei das sete... Eu fui das oito horas até meia-noite arrumando aí essa bagunça. Nossa, gente. Parece que foi vinte minutos, né? Mas olha, mamãe aqui trabalhou. Mas, ó, compensou muito, gente. Porque olha isso. Chãozinho limpo. Fogão limpo. Tá vendo? Chegamos, eu mostrei de pertinho pra vocês verem. E o melhor de tudo, a pia limpa, minha gente. Tem coisa melhor do que dormir com a pia limpa? Quando você acorda, a casa tá como limpinha. Pia limpa, ó. Maravilhoso, né? É, velho. Não vem nada de mais, gente. Mostrei, ó. Geral. Maravilhoso. Então é isso, né? Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o like, tá bom? Se inscreve aí no canal também. Comenta se você gosta de vídeo assim. E um beijão e até o próximo vídeo. Tchau! E um beijão e até o próximo vídeo.